Estados e municípios que ainda não prestaram contas dos recursos recebidos pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar ainda podem regularizar a situação. O prazo para o repasse das informações terminou no dia 30 de junho, mas ainda há municípios e uma Secretaria de Educação que não fizeram as apresentações. Todo o processo deve ser feito pela internet na página do FNDE. Quem não fizer a prestação pode ter suspenso o repasse. O Programa de Apoio ao Transporte Escolar transfere recursos para custear despesas com reforma, seguro e manutenção do transporte escolar nas redes de ensino público estadual e municipal.